O ex-governador e a mulher dele estão no regimento da polícia montada aqui em Curitiba. Os dois foram presos ontem, junto com mais quatro secretários, numa investigação que apura desvios de recursos no programa de recuperação de estradas rurais. Vamos conversar ao vivo agora com o repórter Maurício Freire, que tem os detalhes pra gente. Boa noite pra você, Maurício. Qual foi o segundo dia do ex-governador na cadeia, hein? Olha, Alessandra, o ex-governador Beto Richa e a esposa Fernanda Richa passaram um dia em duas salas do regimento de polícia montada da Polícia Militar. Eles receberam advogados, também uma advogada da Ordem dos Advogados do Brasil. A transferência do Complexo Médico Penal de Pinhais, aqui na região metropolitana, pra onde eles foram levados ontem, depois da audiência de custódia, para o regimento de polícia montada, que fica no bairro Tarumã, aqui em Curitiba, aconteceu ainda na noite de terça-feira, depois de uma decisão da Justiça. E Fernanda Richa estão em salas separadas no regimento da polícia montada da Polícia Militar. Eles estão presos em alojamentos, normalmente utilizados para o descanso de oficiais de alta patente, chamados de sala de estado maior. Na refeição da manhã, o casal recebeu café com leite, ovos mexidos, pães e geleia. Apesar de estarem separados, Beto e Fernanda receberam juntos a visita de uma advogada da OAB. A Fernanda está num quarto em que tem três camas e um banheiro. E o Beto está num quarto pequeno, onde tem um beliche, um sofazinho pequeno, uma mesinha de cabeceira, onde tem um livro que ele está lendo e tem um banheiro. O Ministério Público trabalha agora na análise dos materiais apreendidos na terça. E já ouviu quatro testemunhas que podem ajudar nas investigações. A partir desta quinta, deve começar a ouvir os presos na operação, o que inclui o ex-governador Beto Richa. No final da tarde, dois procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, do Ministério Público Federal, estiveram na sede do GAECO. Na terça, Lava Jato também realizou uma operação que tinha como alvo o ex-governador Beto Richa. Três pessoas, incluindo o ex-chefe de gabinete de Beto, foram presas. Agora há pouco nós conversamos com o coordenador do GAECO e ele disse que essa proximidade entre Beto Richa e Fernanda Richa, lá no regimento da Polícia Militar, pode atrapalhar as investigações, já que pela proximidade pode ter uma troca de informações entre eles, já que eles não prestaram ainda depoimento aqui no GAECO, o que, como a gente viu na reportagem, deve acontecer só amanhã. Hoje, lá de dentro do regimento, o ex-governador Beto Richa escreveu uma mensagem que foi divulgada através de assessores. Eu vou ler essa mensagem agora. A mensagem do ex-governador Beto Richa é a seguinte, abre aspas, Mensagem do ex-governador Beto Richa, escrita hoje de dentro do regimento e divulgada através de assessores. Hoje, o Ministério Público anexou, no processo, uma conversa gravada com a autorização da Justiça entre o ex-governador e o ex-deputado Tony Garcia, colaborador do MP. Nesta conversa, Tony e Beto Richa falam sobre pagamento de propinas, como a gente acompanha na reportagem de Marques Souza. O casal foi preso em casa pela operação do Ministério Público Estadual. Fernanda Richa foi secretária de Desenvolvimento Social nos dois mandatos do marido. Foram presos ainda o irmão do ex-governador, Pepe Richa, um primo, Luiz Antoum, e outras oito pessoas. Entre elas, Deonilson Roldo, ex-chefe de gabinete do ex-governador e apontado como braço direito do Tucano. Segundo o Ministério Público do Paraná, entre 2012 e 2014, a família Richa direcionou licitações de aluguel de máquinas para a recuperação de estradas rurais. Em troca, recebia propina. No programa, batizado de patrulha rural, o Estado pagava o aluguel das máquinas e as prefeituras ficavam responsáveis pelos funcionários e pelo combustível. Segundo os promotores, pelo menos 5 milhões de reais foram pagos em propina. O valor é referente a 8% do contrato de 72 milhões de reais. O Ministério Público apresenta como prova um áudio de uma suposta conversa entre Richa e o empresário Tony Garcia. Neste vídeo, que também foi anexado como prova na investigação, o empresário Celso Frari, citado na conversa, aparece separando dinheiro, que seria para pagar a propina. O ex-governador foi alvo da nova fase da Operação Lava Jato, batizada de piloto, apelido de Richa nas planilhas de propina da Aldebrecht. A Polícia Federal apreendeu documentos, computadores e celulares na casa do Tucano. Segundo o juiz Sérgio Moro, há provas de que Richa era o beneficiário dos valores dos crimes e do esquema de lavagem de dinheiro. As investigações apontam que, em 2014, o ex-chefe de gabinete, Deonilson Roldo, ajudou a Aldebrecht a vencer uma licitação da rodovia estadual PR-323, com a promessa de que 4 milhões de reais seriam pagos como propina. A obra não saiu do papel. Um dos alvos da prisão preventiva continuava utilizando empresas em nome de familiares para movimentar quantias significativas e o outro alvo estava atuando na coordenação da campanha de forma oculta, na coordenação da campanha do ex-governador. O PSDB disse que reconhece a importância das investigações. As defesas de Pepe Richa e Luiz Antoão não se pronunciaram e os advogados de Deonilson Roldo afirmam que ele está à disposição da justiça. Hoje se apresentou aqui no GAECO o André Bandeira, que é procurador de Edson Casagrande, e teria feito a entrega de parte do pagamento de propina ao colaborador Tony Garcia. Ainda estão foragidos nessa operação desenvolvida ontem, feita ontem pelo GAECO. O Edson Casagrande, que é ex-secretário de Assuntos Estratégicos do Paraná e dono da Terra Brasil, que é uma empresa beneficiada no esquema denunciado pelo MP. Além de Joel Malusselli, empresário, que também teria se beneficiado deste esquema de licitação fraudulenta. Ele estaria na Itália, mas deve se entregar assim que voltar para o Brasil. Alessandra. Alessandra. Alessandra.